Primeiramente, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vinda, Jéssica, bem-vinda. Boa noite a todos. Antes da gente começar a apresentação em si, eu vou me apresentar para vocês, para vocês me conhecerem rapidinho e entender como que eu vim parar nessa profissão de marketing de rede, sendo que eu sou nutricionista. Então, eu sou de São Paulo, tenho 42 anos de idade, trabalhei durante anos e anos em consultório e não estava prosperando financeiramente. Nutrição já era minha segunda faculdade. Bem-vindo, Adam, bem-vindo. Nutrição já era minha segunda faculdade, a minha primeira foi publicidade, porque eu sempre quis prosperar financeiramente. Não porque dinheiro traz algo para você esbanjar, mas sim traz qualidade de vida. Então, eu acredito que você ficar bem financeiramente, isso, primeiro, você pode se ajudar mais, ajudar a sua família, ter mais lazer, pagar uma faculdade, uma escola melhor para os seus filhos, ter, sei lá, férias. Então, eu sempre achei que dinheiro trazia, sim, algo de bom. Então, escolhi minhas profissões achando que eu ia usá-las para prosperar financeiramente. Na publicidade não foi bem assim, eu não ganhava bem e tinha muito trabalho. Eu trabalhava das nove às nove e meia da noite e aí, às vezes, em concorrência, a gente trabalhava de madrugada e isso me incomodava muito, me estressava muito. Tanto que eu chutei a publicidade e fui fazer uma nova faculdade. Então, eu entrei aos 26 anos na faculdade de nutrição e eu achei que sempre pessoas querendo emagrecer iam existir, então financeiramente eu ia ficar bem e eu ia poder mandar no meu horário. Eu não precisaria trabalhar para ninguém. Doce ilusão, tá? Depois de 13 anos de consultório, eu estava me vendo trabalhando das nove da manhã, às nove e meia da noite, levando uma pilha de dieta para casa para fazer e financeiramente eu não estava chegando aonde eu queria. Então, não estava me sobrando. A gente fica numa realidade que eu acredito que a maioria dos brasileiros tem, que é ficar trabalhando a vida inteira para pagar conta. Eu sei, pela história dos meus pais, pela história da minha família, sempre foi isso, né? Uma busca de trabalho, trabalho, trabalho e, no fim, isso não trazia aí nenhum tipo de conforto, tá? Não que eu vivesse mal, tá? Vocês podem estar achando que eu vivia mal, não era nada disso. Mas, realmente, não sobrava e eu ficava muito estressada. E aí, nesse cenário que um grande amigo meu foi no meu consultório me mostrar uns produtos que ele estava trabalhando, Felipe Zangari, ele é do mercado financeiro. E ele veio me pedir para eu indicar alguns produtos que ele estava trabalhando. E eu achei muito estranho porque eu falei, ué, o que um cara do mercado financeiro está trabalhando com representação de produtos, vendas, o que aconteceu com ele, né? E eu gostei muito de todos os produtos. Eu falei, olha, eu posso indicar, sim, para os meus pacientes, mas me explica, o que aconteceu? Por que você está fazendo isso? E aí, ele falou que era marketing de rede. Então, não sei vocês convidados que estão aqui na sala, se tiveram já algum tipo de experiência prévia com marketing de rede. Eu nunca tinha tido boas experiências, pelo contrário, eu tinha me fechado completamente porque as pessoas que me mostraram, me mostraram de uma forma muito agressiva, me empurrando coisas goela abaixo. Então, eu tinha pegado birra e achei que negócio de marketing de rede era para quem não tinha dado certo na vida e que estava desesperado. E aí, eu perguntei para ele, falei, nossa, por que você entrou em marketing de rede? Eu não acredito. Quanto que você está ganhando nesses negócios? Falei bem assim, quanto você está ganhando nesses negócios? E aí, ele tirou um informe de rendimento. Em três meses de atividade, ele tinha tido bons lucros, né? Tinha 15 mil reais ali, 5 mil reais por mês. Suficiente, quantia suficiente para eu tomar a decisão de deixar um pouco do meu preconceito de lado e entender um pouco mais numa reunião. Eu fui com um pouco de pé atrás nessa reunião e eu tive uma bela surpresa. Eu gostei muito das pessoas que estavam ali, eu gostei da honestidade, eu gostei que eu me senti numa reunião de negócios e melhor ainda, né? Onde que aquilo poderia me levar financeiramente. Então, eu falei, bom, acho que eu achei a ferramenta. Eu nunca tinha empreendido, eu nunca tinha vendido, nunca tinha prospectado pessoas, então eu era bem crua. Eu tive que começar tudo do zero, aprender tudo do zero, mas eu tinha muita vontade de que aquilo desse certo. Então, eu fui fazendo, 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 fazendo. Uma hora eu comecei a pegar a mão, foi ficando mais fácil para mim e foi quando eu deslanchei. Então, financeiramente, eu consegui atingir o que eu nunca imaginei atingir. Então, a gente está estendendo essa ferramenta para vocês conhecerem, algo que financeiramente pode ficar muito agressivo. E conquistei a qualidade de vida que eu sempre sonhei. Então, hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e me sinto sossegada, que eu posso me ajudar e ajudar a minha família se eles precisarem de mim. Então, essa é a proposta, tá? Então, isso é uma reunião de negócios, a gente vai falar de negócios. A gente vai apresentar essa ferramenta para vocês, que é a Junesse. Então, é uma empresa no segmento de rejuvenescimento. Vocês fiquem à vontade para se envolver da maneira que vocês quiserem. Espero que vocês gostem muito e que venham posicionar essa marca no mercado conosco. Então, no final, a gente conversa, a gente tira as dúvidas ou a pessoa que te convidou, você procura ela para tirar suas dúvidas, para ver a melhor estratégia para você começar, se você quiser começar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o compartilhamento de tela, vou passar uma apresentação rapidamente, tá? Vou fazer ela o mais rápido possível, o mais dinâmico possível, para que vocês entendam, assim, o conceito do nosso negócio. Eu não quero, hoje, que vocês entendam o detalhe. O detalhe vocês vão entender se vocês estiverem dentro do projeto. Mas é mais o porquê vocês fariam do que o como vocês fariam. Como a gente vai ensinar, tudo bem? Então, vamos lá. Muito bem. Junesse é uma empresa americana que tem como lema trazer rejuvenescimento. Se a sua idade fosse só um número, você não precisa apresentar os sinais da sua idade no seu rosto. Você tem como driblar isso. Eu, como nutricionista e nutricionista funcional, eu sei bem que genética não é destino. Você consegue, sim, mudar aí toda a sua predisposição de desenvolver algumas coisas, dependendo do estilo de vida que você leva. Então, e se a idade fosse só um número? Eu tenho 42 anos de idade, eu sempre me preocupei com isso. Essa é a sede que fica lá em Orlando. É uma sede maravilhosa. Até a gente, toda vez que vai visitar lá, dá uma passeadinha na Disney pra se divertir. E quem fundou essa empresa é esse casal, o Randy Ray e a Wendy Lewis. Eles eram empresários. Eles trabalhavam como consultores. Como é que fala? Deu branco na palavra. Consultores, tá? Consultoria. Eles tinham uma empresa de consultoria pra empresas de marketing de rede e vendas diretas. E tudo se iniciou com um encontro que eles tiveram com um médico que se chama Nathan Newman. É um médico que trabalha há muitos anos com célula-tronco. Então, a célula-tronco que ele trabalha não é aquela célula embrionária. É uma célula que é adulta. Ela vive no nosso tecido de gordura, no nosso tecido adiposo. E é uma célula específica de reparação e regeneração de tecidos. Então, por causa de um tratamento que o Randy foi fazer no joelho dele, eles ficaram conhecendo o trabalho do Nathan Newman, se apaixonaram e tiveram o clique. A ideia de formar uma empresa de rejuvenescimento com essa matéria-prima que o Nathan Newman tinha descoberto e trabalhava no consultório dele. Então, até pra vocês entenderem da onde que vem a nossa tecnologia, eu vou contar pra vocês como é que é o trabalho do Newman e como que isso é aplicado nos nossos produtos. O Nathan Newman, ele é um médico cirurgião plástico e dermatologista. Ele tem trabalhos de muitos anos com pesquisas de célula-tronco, como eu falei. Ele trabalhava com atletas e queimados, então recuperação de tecidos com essas células-tronco. E ele descobriu que ele poderia usar as moléculas que essas células-tronco produzem, então de todas as lipoaspirações que ele fazia, em vez de ele jogar toda essa gordura fora, que tinha bastante célula-tronco ali, ele recolhia essas células, cultiva-se isso em laboratório, faz com que elas produzam moléculas reparadoras e regeneradoras, dava isso pros pacientes deles passarem no rosto, num soro, e a pessoa recebendo essa linguagem de reparação e regeneração, elas tinham um rejuvenescimento muito significativo. Então, em três, seis meses, a pessoa ficava com uma aparência de cinco, dez anos mais jovem. E o casal empresário viu isso, viu várias fotos de antes e depois ali, e se apaixonaram pelo soro, um soro que ele produzia, e falaram, bom, você não topa distribuir isso no mercado? A gente sabe como você vai ganhar royalties pro resto da vida, e a gente vai botar isso no mercado. E assim surgiu a Junesse, lá em 2009, com essa ideia de distribuir esse produto rejuvenescedor, é uma empresa que cresceu muito rápido, é a empresa de maior crescimento no setor, já é uma empresa que fatura mais de um bilhão e meio de dólares, não é de reais, é de dólares, e isso foi em seis anos de atuação. Então, a Junesse, ela compete, por exemplo, com empresas de tecnologia, que fizeram essa mesma marca, então, pouco tempo. Por exemplo, a Amazon chegou no seu primeiro bilhão em quatro anos, a Google chegou em cinco anos, o Facebook chegou em seis, a Junesse também, seis anos, como a Apple, e o eBay em sete anos. Então, a gente é uma empresa de tecnologia, então, por isso que a gente compete com esses gigantes aí, que estão em tecnologia de tecnologia, tecnologia em tecnologia, né? Olha só a redundância. E a gente está com tecnologia na questão de cosméticos. Somos regulamentados por todos os órgãos competentes, então, a BVD, a DSA, a World Federation, que são órgãos que regulamentam o setor, então, garantem que essas empresas sejam idôneas, que elas cumpram o que elas prometem. Estamos abertos em 148 países já, então, a gente pode atuar com a Junesse em todos os países onde ela tem operação, então, a gente vive realmente a globalização, e somos uma empresa muito, muito premiada, tá? Então, temos prêmios importantíssimos na área de negócios, e aqui no Brasil, vale a pena mencionar que a gente já ganhou dois prêmios JK, dados pelo governo, que são prêmios oferecidos para empresas que estão ajudando a movimentar a economia e dando oportunidade de negócios para as pessoas. No Rio de Janeiro, a gente tem uma arena, se chama Junesse Arena, uma arena maravilhosa, então, a gente tem o direito de nome dessa arena. Saímos em muitas mídias, só que todas elas são mídias espontâneas, ou seja, a Junesse não paga ninguém para falar que usa a marca, até porque esse marketing de você usar um artista para falar que usa alguma coisa, ele meio que já caiu em desuso, em descrença, então, a gente sabe que muitos artistas realmente não usam o que eles estão dizendo na televisão que usam, a gente sempre brinca que será que a Xuxa usa mesmo Monange? Ou ela está sendo muito bem paga para falar que usa Monange há anos. Mas eu não estou falando mal da Monange, pelo contrário, acho que se, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu notei na pele dela que ela ficou cinco anos mais jovem usando Monange, o que eu vou fazer? Eu vou correndo na farmácia e tomar bebê Monange de canudinho. Então, a gente constrói mercado consumidor para muitas empresas pela nossa credibilidade. Então, a Junesse sabe disso, então, ela paga, em vez de ela pagar uma artista, para falar, ela investe no marketing mais poderoso que existe, que é o marketing boca a boca. Então, ela paga os próprios consumidores da marca para falar dela, para mostrar os resultados e aí a gente transformar isso num negócio. Nosso coração está no projeto Juness Kids, que é um projeto de ajudar crianças ao redor do mundo inteiro, então, desde questões de fome até de saúde. Então, aqui no Brasil, a gente apadrinha vários projetos e, principalmente, a ACD. Então, a gente pode doar quantias significativas individualmente, cada um pode doar o quanto quiser, ou a própria Junesse, ela junta uma quantia muito grande no lucro que ela tem para reverter isso para as crianças. Então, esse é o nosso coração. E a nossa linha de produtos, se a Junesse Kids é o nosso coração, a linha de produtos do nosso sistema, eles são as estrelas, eles são os principais. Então, nada faz sentido se você não se identificar com esses produtos, se você não enxergar que eles podem ser benéficos para você ou você construir mercado com eles. Então, os produtos da Junesse, eles estão distribuídos num sistema que se chama Sistema Yes, que é um sistema que vai ajudar no seu rejuvenescimento de fora para dentro e de dentro para fora. Então, eles trabalham em sinergia. Se as pessoas usarem todos os produtos, esse rejuvenescimento, ele acontece com muito mais eficácia. Então, vamos entender brevemente, as nossas linhas. Vou começar aqui com os dermocosméticos, com os produtos que vão atuar de fora para dentro. Então, o primeiro produto que a Junesse lançou aqui no Brasil foi o Instantry Ageless, que ele é o que a gente chama de efeito cinderela. Então, muita gente já ouviu falar do Ageless e nunca ouviu falar da marca Junesse, porque ele ficou muito conhecido nas redes sociais, muitas pessoas postaram vídeos utilizando e ele faz isso que vocês estão vendo aqui na tela. Um olho que passou fica rejuvenescido, diminui as bolsinhas e as rugas e o outro olho que não passou tem essa aparência de uma pessoa mais cansada, uma pessoa mais velha. E ele vai fazer isso em dois minutinhos. Então, você tem uma melhora na aparência do seu rejuvenescimento mais rápido do que miojo. Então, é um produto que agrada muita gente. você pode usar uma vez para um evento, para uma festa, para uma foto, para uma palestra. Ou, se você quiser usar todos os dias, também pode, não tem problema nenhum. Voltando aqui, né? Então, a gente tem a linha Luminesce, que é aquela linha... O que o Ageless entrega em dois minutos, a linha Luminesce entrega definitivo, tá? Então, se você usar ela durante dois a três meses, você vai ver uma mudança bem interessante na sua pele, porque ela vai jogar todas as moléculas de célula-tronco no seu rosto e aí a sua pele, ela tende a reparar o que ela estiver precisando. Então, assim, se a sua pele estiver precisando de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico, ou está toda... a sua pele está com manchas, precisa renovar essa camada celular, essa linha Luminesce vai ajudar nisso. Então, a gente tem sete produtos que fazem parte dessa linha, um vai complementar o outro. Eu vou mostrar algumas fotos de antes e depois pra vocês. Então, a linha Luminesce é a nossa linha conceito, é a linha que define a Junesse. E aquela primeira lá que foi desenvolvida pelo médico Ney Tanima. Olha só, três meses de uso, seis meses de uso, olha o reequilíbrio dessa pele, o que aconteceu. Aqui a gente tem o Cadu, que se vocês trabalharem com a gente, vocês vão conhecê-lo. Três meses de uso, seis meses de uso. Cicatrizes, olha como melhora, alivia. Aqui a gente tem uma pele mais madura, de 56 anos. Vocês podem ver aqui a falta de colágeno, falta de preenchimento. Três meses de uso, seis meses. Mesma coisa. Aqui, três meses de uso do nosso creme específico pra manchas. A gente nunca pode prometer resultado, tá? Porque o organismo de cada um, ele é individual e ele responde individualmente. Então, a gente não pode prometer, mas com certeza um alívio ou, às vezes, até a retirada total dessas manchas, ele pode promover. A pele ganha firmeza de novo, olha essa pele aqui como melhorou, tá? O pescoço melhorou muito, é a mesma pessoa. Aqui vocês estão vendo aqui também que melhora, assim, no aspecto da pele como um todo, uma aparência muito significativa de rejuvenescimento. Parece Benjamin Button, né? Ela ainda colocou o aparelho fixo, fica parecendo a filha comparada quando iniciou o uso dos produtos. A Tati usou o creme do corpo junto com a suplementação de colágeno, aqui mais um aspecto, né, de rejuvenescimento. E a Dada é a nossa principal modelo, que ela resolveu passar em uma das mãos só tudo que ela passava no rosto. Depois de cinco meses, ela tem uma mão completamente diferente da outra, né? Uma mão super rejuvenescida e a outra mão de 67 anos, que é a mão dela, da idade dela, né? Então, é bastante impressionante o resultado da Dada. Todo mundo gosta de conversar com ela, de pegar na mão dela, porque você vê que se você pinçar uma pele, pinçar outra, a pele da mão que passa, ela volta rapidinho, porque ela tem elasticidade, né? E a pele que não passa o creme, ela fica dobradinha, fica enrugadinha. Pra vocês verem o meu resultado também, eu tenho 42 anos, como eu falei, é uma pele que hoje parece que ela é mais firme, parece que ela tem mais hidratação, menos linhas. A minha pele era boa, quando eu comecei a usar, eu tinha 39 anos e o que estava acontecendo é uma... soltar, assim, essas bolsinhas embaixo do olho e o contorno do rosto também já não estava mais o mesmo, né? e agora mudou completamente. Eu sou apaixonada, né, por essa linha Luminesce, não fico sem, mas nem... Continuando aqui nos produtos de fora pra dentro, temos uma linha capilar, se vocês verem aqui também o meu rosto, aqui, deixa eu colocar de novo, na minha foto, meu cabelo não crescia, não crescia, porque ele ficava muito fraco, estourava inteiro em ponta dupla, hoje eu consigo deixar o cabelo crescer por causa dessa linha aqui, a linha Spa, que é uma linha de rejuvenescimento de fios de cabelo, de couro cabeludo e tal. Super eficaz essa linha pra quem tem queda, pra homens que tem queda também, ela vai ajudar muito. Essa linha Envy, aqui, que são esses potinhos que estão aqui no canto, é uma linha de maquiagens em spray, então mulherada que tá aí, é super fácil de passar, homens, se quiserem dar de presente essa linha Envy pra uma mulher, elas vão agradecer muito, porque é sensacional e homens, assim, às vezes ficam se questionando, né, nossa, mas por que será que eles estão me mostrando isso, né, cosmético, uma empresa de cosmético, saiba que a gente tem mais homens hoje, né, trabalhando com a, hoje tá igual, igualou, mas a gente sempre teve mais homens trabalhando com a marca do que mulheres, porque os homens enxergam o mercado, né, então a gente tá falando de um mercado de 262 bilhões de dólares movimentados em cosméticos, Brasil, por exemplo, teve crise, o mercado de cosméticos não sofreu essa crise, né, então a gente tá falando de um mercado extremamente poderoso pra se trabalhar, então a gente também enxerga isso que a gente tá mostrando como negócio. E essa linha aqui, Envy, é uma linha de maquiagens em spray, então é super fácil das mulheres usarem, e tem a tecnologia da linha Luminesce, que são as moléculas de célula-tronco. A linha Botanicals é uma linha que, é uma linha pra peles mais jovens, que não tão precisando tanto de reparo, tá, então é uma linha de muita proteção, muita nutrição, muita antioxidação, a gente tem, por exemplo, essa água micelar aqui pra tirar a maquiagem, pra limpar o rosto todos os dias, tem creme pra passar embaixo dos olhos, tá, então é uma linha que agrada muita gente. E o que eu gosto de mencionar aqui dos nossos produtos, que eu gosto de frisar muito é, nossos produtos não tem porcaria, tá, não tem coisa tóxica, como parabenos, fitalatos, silicone, fragrância, às vezes você pega um creme muito cheiroso, essa fragrância é super tóxica, então até, por exemplo, outro dia estavam me mostrando uma imitação do Ageless, ah, mas esse faz a mesma coisa, só que eu fui olhar atrás, tinha um conservante péssimo atrás, que é proibido, por exemplo, na Inglaterra, então cuidado quando a gente escolhe cosméticos, porque a gente tá colocando coisas ruins se a gente não escolher bem, tá, então você pode dizer, ah, vou comprar lá um mais barato, mas você tá não conseguindo tratar a sua pele e ainda jogando coisas tóxicas ali. Vamos lá, vamos entender agora dos produtos de dentro pra fora. A linha mais comercial que a gente tem é uma linha chamada Naara, que são esses potes aqui, que são suplementação de colágeno, então elas vão deixar com que o seu organismo produza novas fibras de colágeno, ajuste, né, as fibras que tem, que estão flácidas, então assim, é muito eficaz essa linha, todo mundo que toma adora, sente uma diferença muito grande na unha, no cabelo, na pele, a gente tem aí o Naara Tangerina, que ele é um Naara hidrolisado, tá, então o colágeno hidrolisado, ele tá bem quebradinho em peptídeos de colágeno, mais de 90% dessa proteína consegue atingir a corrente sanguínea e ser utilizada como, lá pela célula que produz o colágeno, como novas fibras de colágeno. E a gente tem o colágeno sabor chocolate, que é um outro tipo de colágeno, é o verissol, e esse colágeno, ele vai conseguir melhorar o tônus da pele, as rugas e a celulite, tá, isso já é comprovado cientificamente que ele faz isso, em oito semanas você pode melhorar até em 10% o aspecto da sua celulite. As cápsulas, né, para as unhinhas ficarem fortes, crescerem, os cabelos também ficarem fortes, a gente tem aqui como nutrientes a biotina e a coenzima Q10, os principais nutrientes que tem aí. Temos um suplemento que se chama VidaCell, vida para células, ele vai te dar disposição, vai te dar, é uma energia, que vem assim de dentro, tá, porque a gente tem, por exemplo, uma linha de energéticos, que é uma energia de estimulação, o VidaCell, ele vai dar uma energia como disposição, tá, é um pouco diferente as duas coisas, mas para isso que ele serve, é um sachezinho à base de arroz que você põe na comida, você pode colocar nas frutas e você vai se sentir muito mais disposto, é um suplemento a nível celular, tá, ele vai ajudar as suas células a produzirem mais energia. Temos uma linha de controle de peso, então, ganho de massa magra, emagrecimento, é um programa feito em oito semanas, que você tem um, tem um livrinho, tem um PDF para você seguir um plano alimentar, uma reeducação alimentar, então, extremamente eficaz, a linha Zen. E, por último, aqui a gente tem o nosso super antioxidante, que é o Reserve. Reserve quer dizer, né, reserva, para a gente, não remete ao vinho, né, uma reserva de vinho super especial, então, a substância que ele tem aí é o resveratrol, que é o princípio ativo do vinho tinto, tá, então, quando você toma o Reserve, você vai ter uma mação muito eficaz no controle de radicais livres, então, ele vai prevenir várias questões de saúde aí, que você pode desenvolver, então, ele previne, e ele também ajuda o seu organismo a rejuvenescer de dentro para fora. Então, da linha de fora para dentro, o produto que a gente mais tem como eficaz é o Serum, e aqui nos suplementos é o Reserve, tá, ele vai fazer uma antioxidação profunda aí no teu organismo. Algumas fotos aqui, de quem fez a linha Zen, então, quem estava acima do peso, conseguiu emagrecer, oito semanas, olha, que interessante, quem estava magrinho, ficou saradinho, né, então, uma linha super eficaz, bem tranquila de fazer também. Se vocês quiserem estudar esses produtos, entrem nesse canal, que se chama Longevity TV, que é o William Amsalag, que ele é um, ele é um escritor e pesquisador de rejuvenescimento, de longevidade, ele até tem um livro que chama Promessa da Imortalidade, tá, então, ele fala tudo sobre como você reverter, prevenir, envelhecimento, e ele vai explicar todas as pesquisas desses produtos, vai falar qual foi a ideia da Juness em desenvolver tudo o que ela desenvolveu. Gente, espero que vocês tenham entendido a proposta dos nossos produtos, saibam que eles não servem para curar qualquer tipo de coisa, se você não é da área da saúde, você não pode usar esses produtos para prescrever como cura de qualquer tipo de doença, a não ser que você seja uma pessoa da área da saúde, então, você poderia fazer isso. E a segunda parte e final é para a gente falar de negócios, então, eu falei que isso aqui era uma reunião de negócios. Vocês entenderam a nossa principal matéria-prima, que são produtos de rejuvenescimento. Agora, a gente vai entender como que a gente transforma isso num negócio, num negócio para fazer lucro, para a gente melhorar a nossa realidade financeira, como eu falei. Foi para isso que eu usei essa ferramenta, tá? Opa, voltando. Eu gosto de contar para vocês um pouco das características desse negócio. É um negócio como outro qualquer, a gente não vai prometer nenhum milagre aqui para vocês. É um negócio como outro qualquer, se você fizer, ele dá certo, se você ficar no sofá da sua casa, não dá certo. mas ele é um negócio que ele é mais fácil ou mais simples, tá? Não vou falar que é mais fácil, mas é mais simples do que abrir qualquer outro tipo de negócio. Então, a gente está, a partir do momento que a gente se envolve, empreendendo. E muita gente que está acostumada com um sistema de ser empregado, tá? Eu já fui empregado, eu sei como funciona. A gente trabalha, a gente faz ali o suficiente para garantir o nosso negócio, o nosso salário. A empresa faz o suficiente para não aumentar o seu salário. A gente sempre acha que a gente pode receber muito mais do que a gente está recebendo. É alguém que diz para você quanto que você tem que receber, alguém que diz quanto tempo você tem que ficar ali, quando que você vai tirar as férias. empreender é uma outra coisa, né? Você vai usar o seu tempo para empreender. Se você trabalhou, você ganhou. Se você não trabalhou, você não ganhou. É assim que funciona negócios. Só que marketing de rede, você pode construir algo que se chama renda residual. No começo, você vai trabalhar, abrir um negócio, né? Você vai trabalhar, você vai vendo o lucro dele aos poucos e depois o negócio de marketing de rede, ele começa a andar sozinho. sem você estar com a mão ali o tempo inteiro. Então, essa característica, tá? Do nosso negócio. Acho que a principal é essa, que você pode construir um ativo com ele. Só que precisa construir, não vai acontecer do dia para a noite. A gente fica com a parte boa, porque, como negócio, a gente teria que produzir o produto, que abrir uma loja, que investir no ponto de venda, que investir em estoque, em funcionário. Toda essa dor de cabeça de um negócio tradicional é a Juness que faz. Por isso que eu falo que é mais simples. A gente fica só com a parte boa, que é falar, mostrar isso para as pessoas, usar os produtos e demonstrar, mostrar os nossos antes e depois, convidar pessoas para conhecer a marca, para empreender também. Então, essa é a nossa parte, pulverizar essa marca e esses produtos no mercado. Então, não é a gente que faz logística, não é a gente que faz o e-commerce, tudo isso é da Juness. É baixo o investimento, se você fosse abrir um negócio, se você fosse empreender em qualquer outro tipo de coisa, você ia ter um investimento muito alto, de 200 mil reais, 300 mil reais, até um milhão e meio, dependendo do negócio que você abre. Então, é muito baixo o investimento, é acessível. você escolhe os seus horários. Isso aqui, não quero que fique parecendo assim, ah, eu vou trabalhar de vez em quando, quando der. Você pode fazer isso, mas também Junessi vai te devolver esse retorno financeiro quando der. Se você quer realmente crescer, é um pouquinho todos os dias. Não precisa ser o dia inteiro, como é no tradicional, mas é um pouquinho todos os dias. Então, eu, por exemplo, no começo, escolhi as terças e quintas e sábados pra me dedicar à Junessi. Depois o negócio foi crescendo, eu fui colocando um pouquinho mais, um pouquinho mais, até que hoje eu só faço isso. Faz um ano e meio que eu só trabalho com a Junessi, porque eu escolhi isso. Não que você precise parar a sua profissão, tá? Eu toquei em paralelo esse tempo todo. Sem limites de ganhos, então, eu vi isso, falei, eu vou até chegar onde eu quero chegar financeiramente, até dar certo. Então, eu tô há cinco anos nesse mercado, então, eu estabeleci os ganhos que eu queria e eu tô correndo atrás. E muito, muito desenvolvimento pessoal. Isso é uma coisa que eu posso prometer pra vocês de boca cheia. Muito desenvolvimento pessoal. Ou seja, você vai aprender sobre negócios, você vai aprender comunicação, oratória, relacionar-se com pessoas, resiliência, liderança, vendas, né? Vendas é uma coisa que é importante pra todo mundo. Então, desenvolvimento pessoal é bastante significativo aqui no nosso projeto. Vamos entender. Temos seis formas de sermos remunerados. Eu não vou explicar seis. Eu vou explicar algumas. É principal para a gente fazer uma reunião mais rápida e, como eu disse, conforme vocês vão ingressando e se envolvendo, vocês entendem todas as formas de ganho. Então, eu vou explicar umas quatro pra vocês, tá? Primeira delas, venda direta. Quando me falaram isso, eu falei, ixi, não sirvo pra venda direta, não. Sou bacana demais pra fazer venda direta. Eu imaginava, dentro de todo o meu preconceito, que a venda direta era aquela venda que você passava de porta em porta. Então, eu já me imaginava andando pelos bairros com um carrinho, tipo um carrinho da Yakult. Nada de errado com isso, mas eu não me imaginava fazendo isso. E eu comecei a entender que a venda direta era uma coisa muito mais moderna hoje em dia. Eu era daquelas pessoas assim, muito status, mas pouco extrato, né? A conta bancária tava super baixa, mas eu me sentia muito bacana pra algumas atividades. Mas aí eu comecei a entender que se eu queria mudar nessa condição financeira, eu teria que aprender algumas coisas. Hoje eu vendo. E dentro da Juness, a venda direta, ela não é aquela venda catálogo, ela é uma venda muito pela sua experiência. Você pode fazer a venda catálogo, tá? Existe. Pode ser feito e tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse tipo de venda. Mas a nossa principal venda é mais você se relacionar com as pessoas, você contar a experiência que você tá tendo e você ter os resultados dos produtos em você. Automaticamente, as pessoas vão te perguntar, elas vão querer saber e elas vão querer consumir esses produtos. A gente tem a linha na área, como eu falei, a linha mais comercial e olha só que interessante. se você vender um na área por dia, ontem a gente fez uma ação de vendas online, conectaram nessa ferramenta aqui no Zoom, 57 pessoas, teve uma pessoa que vendeu 16 na aras de uma vez. Então, faz a conta, 16 na aras em um dia, olha só, a gente faz um lucro aí de 50 reais, mais ou menos, vezes 16, e em um dia ela lucrou 800 reais. Então, com uma ação de vendas que a gente fez. Então, dá pra ganhar muito dinheiro com a venda. Se você, por exemplo, vender um por dia, você tem aí um lucro de quase 1.500 reais com a venda do Nara. E a Junesse, como é uma empresa muito moderna de tecnologia, ela renovou esse mercado de vendas diretas dando um e-commerce. então, ela sabe que venda online é uma coisa que as pessoas fazem e vão fazer cada vez mais. Então, cada distribuidor tem o seu próprio site, tem uma URL dentro do site da Junesse que você pode divulgar o seu site pelas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp, aonde você conhecer pessoas, você pode divulgar esses produtos, esse seu link. A pessoa pode estar lá na Alemanha, ela vai escolher o produto, jogar no carrinho, pagar no cartão de crédito dela, ela paga o frete, a Junesse da Alemanha vai ser acionada e entrega o produto na porta da casa dela e você é comissionado com o lucro aqui no Brasil em reais. Ou seja, você tem uma plataforma global para girar os seus produtos, tá? E o site, ele vai vir inteirinho em alemão, em euro, então, é isso, a gente não tem nem que se preocupar em fazer essa conversão que a Junesse já faz para a gente. Então, é bastante tecnológica essa plataforma aqui. Outra forma de ganho, tá? Vou pular o bônus 2, vou lá para o bônus 3 para vocês entenderem. Chama bônus de equipe. Esse bônus foi o que me conquistou, foi o bônus que eu quis fazer o projeto, foi o que mais eu enxerguei como benefício, porque você vai formar uma equipe de distribuição de produtos. É muito mais eficaz você fazer essa distribuição em equipe do que você fazer sozinho. Então, o que que dá mais dinheiro? Um supermercado ou uma rede de supermercados? Uma farmácia ou uma rede de farmácias? Então, o mercado de marketing de rede nada mais é do que isso. Você é uma franquia, só que a gente é franquia online, a gente não é uma franquia física, então todos nós somos pontos de venda da marca mundialmente e a gente pode não ser só franquia, mas ser franquiador, ou seja, a gente pode chamar outras pessoas que queiram empreender, que queiram ou construir uma segunda fonte de renda ou construir algo grandioso como renda principal, eles também vão ter os centros de distribuição deles, eles também podem franquiar, chamar novas pessoas e essa rede de distribuição de produtos ela vai acontecendo e como a Junesse está faturando através dessa indicação que você está fazendo, nada mais justo do que ela te pagar uma comissão por isso. Então, se você tem uma rede pequena e uma movimentação de produtos pequena, a Junesse vai te remunerar menos. Se você construir uma rede de distribuição gigante, a gente está construindo o mercado, a Junesse está faturando bastante através dessa rede, então essa comissão ela fica muito agressiva, ela fica bastante agressiva. Então, a partir de agora, eu vou falar números grandes, é coisa de jogador de futebol que dá para chegar aqui financeiramente, mas só vai acontecer se você fizer o que tem que ser feito e esperar isso acontecer, porque tem gente que tenta três meses e larga, pouca resiliência. Para você construir essa rede, a Junesse te pede para você comprar um kit de produtos para quê? Quando falaram isso, eu falei, olá, já vai querer me vender produto, já tem esse negócio de kit, mas faz sentido você abrir um negócio de distribuição de produtos sem você conhecer o produto, sem você ter os produtos em mãos? A venda direta, por exemplo, ela funciona muito mais quando você está com o produto na mão do que pelo e-commerce. Então, é muito importante que você tenha produtos para você usar, para você demonstrar nas pessoas, para as pessoas cheirarem, para as pessoas experimentarem o gosto, para você fazer alguns eventos de demonstração, então, é bastante importante que você tenha produtos em mãos. Então, ela vai te oferecer alguns kits que você pode escolher qual kit é melhor para você, o que cabe no seu bolso, o que cabe na tua visão de negócios, e aí você pode estar, você fica apto a construir a sua rede. Segundo pré-requisito, ela te pede para você movimentar ou comprar dela 60 pontos em produtos todos os meses. Como assim pontos, Lua? Então, todos os produtos da Junesse têm uma pontuação própria, então, aquele Serum que eu falei que é super legal, ele marca 60 pontos, uma caixa de VidaCell, 60 pontos, um creme do corpo, 28 pontos, desculpa, VidaCell, 30 pontos, um creme do corpo, 28 pontos. Então, a Junesse te pede para ela te comissionar que você consuma um ou dois produtos dela todos os meses. Então, não é aquela coisa de você ter que abrir um quarto da sua casa para deixar um estoque de produto, não é nada disso, é um ou dois produtos que se alguém também comprar no seu site, já vale para você estar apto a receber suas comissões pela rede. E, terceiro pré-requisito, você iniciar as suas equipes, ok? Então, como que a gente faz essas equipes? Redobra a atenção agora, essa é a parte mais difícil de entender, eu demorei meses para entender isso aqui, então, não precisa entender hoje, só entende o conceito. Vamos lá, você tem duas equipes para começar, equipe da esquerda e equipe da direita, você vai achar os seus dois primeiros amigos que queiram empreender com você com a marca e vai alocar um de cada lado dentro das suas equipes. Depois dos dois primeiros, a gente vai também cadastrar novas pessoas, a gente pode cadastrar quantas a gente quiser, mas a gente vai alocando essas pessoas dentro das duas equipes existentes. Isso vai se ramificando, porque você coloca novas pessoas, elas também estão colocando novas pessoas, se você tiver uma terceira pessoa, você vai colocar na sua equipe menor, então, sempre a Junessi te pede para você desenvolver as duas equipes, para você movimentar produtos nas duas equipes, nos seus dois braços, você não pode ter um braço só, ficar capenga do outro lado que você não vai ser remunerado. Para ser meritocrático, então, a nossa fundadora ela é estatística, então, para estimular a meritocracia, ela te pede para você fazer os dois braços, as duas pernas, do jeito que você quiser chamar. Então, vamos supor que essa equipe aqui esteja movimentando menos produtos, porque não é número de pessoas, são produtos movimentados. Você pode ter, por exemplo, mil pessoas de um lado que não movimenta nada, você pode ter uma pessoa do outro que movimenta, lembra a dadada, a mãozinha? Ela movimenta muito produto por causa daquela mãozinha, então, ela sozinha pode representar muito mais do que mil pessoas que estão movimentando poucos produtos. Mas, aqui no nosso desenho, vamos supor que essa equipe esteja movimentando menos, você escolhe o próximo local aberto para cadastrar um novo distribuidor e tudo que ele movimentar marca ponto para todas as pessoas que estão na linha ascendente dele. Então, essa pessoa que entrou pode ser que ele movimente mil pontos. Se ela que está aqui antes dele não movimentar o outro lado, ela só recebe em pontos e não recebe em dinheiro porque ela não tem ninguém do outro lado. Ou seja, movimentação de produtos nas duas equipes. Como que a Junesse paga? Quando você está movimentando produtos de um lado, juntou 600 pontos de um lado, movimentou produtos do outro, juntou 300 pontos do outro, ela come a pontuação e te paga um ciclo. Movimentou de novo, 600 de um lado, 300 do outro, ela come a pontuação e te paga um ciclo. Então, você vai ciclando ao longo do mês. Cada ciclo vale 115,50. Ou seja, você não está mais sozinho, você tem movimentação de produtos em conjunto, em equipe. isso te gera alavancagem e renda residual. Imagina que você trabalha duas horas por dia com Junesse, você tem mais 10 pessoas que trabalham duas horas por dia, você já tem 22 horas trabalhadas. Eu, com consultório, só conseguia trabalhar oito, nove horas, dez horas, ficava cansada. Aqui não, você está conseguindo duplicar, triplicar, quadruplicar suas horas de trabalho. cicla, 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 cicla. Então, esse é um verbo que você vai adorar no nosso projeto, ciclar. Você pode, de repente, construir uma equipe que está te gerando aí dez ciclos por mês, 1.155 fora suas vendas. Cem ciclos, aqui já começa a ficar mais agressivo, 11.500 reais por mês. Eu falei que fica agressivo, né? E tem muita gente que trabalha a vida inteira, 40 anos e não consegue fazer esse valor aí mensalmente. Um trabalho tradicional. Mil ciclos, então 115 mil reais, tá? Então, temos pessoas no Brasil que já fazem isso, eu já cheguei perto, tá? Tô buscando, essa foi a meta que eu coloquei pra mim, que eu falei eu vou fazer até dar certo. A meta que eu coloquei pra mim, gente, foi 100 mil reais por mês. Eu vou relaxar nesse negócio quando eu fizer 100 mil reais por mês e não é um mês só, tá? Vários meses. Então, essa foi a meta que eu coloquei pra mim. Eu não sei qual é o valor que brilha o seu olho, mas a gente já vai falar aí do plano de carreira, vocês vão entender os valores que tem aí por título que a gente atinge. Então, você me fala depois qual é o título que te brilha o olho. Tem uma trava, isso aí, pra tudo ser sustentável, então a gente faz até 750 ciclos na semana, ela travou, então você vai ter um potencial de ganho aí, uma trava quando você atingiu 86 mil e 600 reais na semana. Se você ultrapassar isso, ela te paga na semana seguinte, então nunca você perde a sua pontuação, sempre vai acumulando, tá? Desde que você esteja consumindo um ou dois produtos da Juness por mês. Esse é um relatório que você consegue ver no seu escritório virtual, então vocês estão vendo aí a minha rede, o início dela, e aí, olha que engraçado, eu tinha que equilibrar as duas equipes pra eu ser remunerada, certo? O meu lado esquerdo cresceu muito mais do que o meu lado direito, então o que que acontecia? Muitos pontos desse lado e do outro eu tinha que ou cadastrar novas pessoas ou desenvolver as pessoas que estavam. meu foco era nessa equipe aqui que eu precisava acumular de novo a pontuação que eu tinha, fazer a pontuação correspondente que eu tinha acumulada desse lado. E isso daí é tão meritocrático que você pode ultrapassar a pessoa que te colocou, a pessoa que tá antes de você, tá? Então, um dos mitos de marketing de rede que falam aí fora é o seguinte, ah, eu já sei, é aqueles negócios de pôr gente e quem entra antes ganha mais. A maioria das pessoas que já ouviram falar de marketing de rede ouviram falar isso, e isso não é real porque por um sistema ser meritocrático, se você equilibrar melhor as suas duas equipes, você ultrapassa em ganhos as pessoas que estão antes de você. e isso aconteceu dentro da minha rede. O Guilherme, que tá aqui lá em Miami, ele fez duas redes mais equilibradas do que a minha e aí ele ganhava muito mais dinheiro do que eu. Depois, eu consegui ter pessoas desse lado aqui que cresceram muito, vocês não conseguem ver porque vocês estão vendo só 40 andares da rede, cresceram muito e aí eu resgatei essa pontuação que eu tinha acumulada e comecei a ciclar muito mais, ultrapassei o Guilherme em ciclos e ultrapassei muito a pessoa que me colocou. Então, tem muita gente antes de mim que tem um lado meu que cresceu muito, eu cadastrei 105 pessoas, isso já virou uma rede de 16 mil cadastros, já aconteceram dentro da minha equipe. E aí, o Felipe, por exemplo, ele ficou com o lado menor e o meu lado maior, então eu ultrapassei ele muito em ganhos. E ele não tá triste por causa desse bônus aqui, que é o próximo, que é o último que eu quero explicar pra vocês, que é um bônus que te paga por você colocar dinheiro no bolso das pessoas que você tá trazendo pro seu negócio, ou seja, te paga pra você desenvolver lideranças, pra você achar líderes dentro do seu negócio. Todo mundo que você traz pro seu negócio, negócio, a Juness vai pagar os ciclos dele e vai te pagar 20% a mais de presente. Então, você trouxe um líder, toma 20% aqui, baseado nos ciclos dele, tá? Então, de todos os ciclos que eu faço, por exemplo, o Felipe, ele recebe 20%, ele não tá triste que eu passei ele. Você não vai ficar triste se uma pessoa do seu time te ultrapassar, pelo contrário, você vai ficar muito feliz. Então, dos seus filhos, primeiro nível, seus filhos, não é todo mundo que tá lá em primeiro lugar na sua equipe, não. Você pode ter vários primeiros níveis, só que vai indo por ordem de chegada. Segundo nível, tá? Então, seus netos, quem eles trouxerem, 15% você recebe, terceiro nível 10%, quarto, quinto, sexto e sétimo nível você vai recebendo 5%, 5%, 5% lá na profundidade. E pra você abrir esses níveis, a Juneste te pede pra você crescer nos títulos. Bater o título de Jade, abrir o primeiro nível, bater o título de Pérola, abrir o segundo nível, Safira, blá blá. Eu sou esmeralda, então eu tenho até 5 níveis abertos de remuneração. Bom, vou pular os últimos dois bônus e vou passar pra cá, pro nosso plano de carreira. Vou abrir toda a nossa escada e olha só, você vai avançando de título, aqui você vai ver média de ganho de cada título, pode ser mais, pode ser menos, tem uma variação mensal também, porque depende da movimentação de produtos da sua rede, então, meses, por exemplo, como janeiro, que as pessoas saem de férias, é um mês que diminui um pouco, depois tem lançamento de produtos, cresce muito, então ele é muito variado, mas a gente está colocando aqui uma média de ganho de cada título. Para você crescer no plano de carreira, você tem que puxar sua equipe junto, você tem que formar novos títulos na sua rede, então você forma executivos, você forma jades, você forma pérolas dentro da sua equipe, você vai avançando de título, tem umas regrinhas, não precisa entender hoje, mas você só vai crescer se você estiver puxando a sua equipe junto, aí você vai virando Jade, Pérola, Safira, os Safiras, Safira 25, Safira 50 e Safira Elite são os títulos mágicos do nosso negócio, aqui você já está com equipe, você já está liderando, você já tem aí pessoas comprometidas na sua equipe, então é muito valorizado o título de Safira dentro do nosso negócio, e depois a gente tem os títulos de diretoria, que é Rubi, Esmeralda e Diamante, meu título é Esmeralda, tá, então eu estou buscando o meu diamante, espero que ele venha esse mês e aqui a renda fica extremamente agressiva, como eu falei, mas você só vai bater esses títulos se você ajudar muita gente, tá, então foi ajudando milhares de pessoas que eu consegui buscar os meus títulos de diretoria, o diamante é tipo faixa preta, né, você vai passando de faixa, passando de faixa e aí amarra a faixa preta aqui quando você vira diamante e pra fazer uma reflexão aqui, como negócios, né, todo faixa preta foi um faixa branca que nunca parou de treinar, quantas pessoas chegam na faixa preta? Poucas, porque tem resiliência, tá, então no nosso negócio é a mesma coisa, não vai dar certo aqui se você resolver desistir, se você resolver parar de fazer o seu negócio junés. Deixa eu ver uma coisa aqui. Queria ver se tem algum safira aqui na nossa conferência pra falar alguma coisa. Tem algum safira aqui? Tem a Andréia, que é uma pérola. Deia, casarim, você pode liberar seu microfone aí, contar bem rapidamente o que você enxergou, o que você tem aprendido. Deia, você tá aí? Já pego. Deia? Deia, casarim? Tô, tô aqui. Pode contar um pouquinho da sua história bem rapidamente o que que você enxergou, o que que você já tem aprendido, quais são seus resultados até agora? Sim. Bom, na verdade, quando comecei esse negócio, eu tava procurando era me relacionar com pessoas diferentes, né? Eu tava pra valer naquela busca de me relacionar com aquelas cinco pessoas que tivessem uma outra visão de mundo que não a minha, que não as minhas rodas, né? E isso foi muito satisfatório. Eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu comigo nesse período onde eu tava vivendo uma experiência bastante triste foi esse contato com essas pessoas, essa troca, essa experiência e esse todo mundo junto, né? No começo a gente fica desconfiada, mas o tempo vai passando e você percebe que é extremamente genuína essa troca, é verdadeira, é um negócio, é claro, existe um interesse, mas é um interesse saudável, né? E, enfim, apaixonei pelos produtos, não tenho nenhuma dúvida em falar que são excelentes, eu como tenho um problema bastante forte de pele, eu tive um resultado bastante satisfatório, já tinha usado quase todos os tipos de produto, inclusive os mais caros, eu usei bastante tempo a linha lá pra rir, que é caríssima, e eu só aproveitava de comprá-la quando eu ia nos nas feiras de Milão, porque eu sou arquiteta e trabalho com design de móveis também, então eu sempre frequentava essa feira, e lá eu comprava essa linha, né? E eu tive um resultado muito mais interessante com a linha Luminesse, né? E daí eu comecei estudando devagarzinho e consegui visualizar, principalmente, me comunicando e me conectando com essas pessoas, essa possibilidade desse ganho real, né? real e de forma saudável, saudável, digamos assim, de forma mentalmente, né? Sem aquele estresse, sem aquela loucura do mundo corporativo que às vezes a gente vive. Qual a sua profissão, Déia? Hã? Qual que é a sua profissão? Eu sou arquiteta. Arquiteta, né? Isso. Arquiteta aqui em São Paulo. Isso. É, a Déia, ela tem crescido muito, assim, foi muito legal ver o desenvolvimento dela, porque ela tinha bastante, ela era bem parecida comigo, porque ela era bem tímida, com medo de falar com as pessoas. Hoje, ela tá, assim, empoderada, liderando, tá já com a equipe dela, já tá se desenvolveu muito e desenvolvendo outras pessoas, assim, então é muito legal ver esse processo. Parabéns, Déia. Obrigada, eu que agradeço tudo isso que eu tô vivendo, né? A Déia é uma pérola dentro do nosso negócio, por enquanto, né, Déia? Por enquanto. Parabéns, querida. Então, assim, a gente tem vários perfis de pessoas, né? Vocês ouviram a Déia, que ela é arquiteta, tem psicólogos, tem engenheiros, vou mostrar um pouquinho pra vocês lá no último final, a foto das pessoas da liderança aqui do Brasil, que vão ajudar muito vocês a se desenvolver. E aí, a gente tem as viagens como bônus, não só o bônus financeiro, mas a gente tem viagens, são duas viagens por ano, e a gente tá buscando aí fechar a viagem de Bahamas, ou seja, você ainda tem uma possibilidade de ganhar essa viagem e ir conosco pra esse hotel super luxuoso que fica em Bahamas, em Nassau, é um dos hotéis mais chiques que tem e sempre a Junesse proporciona uma experiência extraordinária. Então, a gente pode te ensinar como é que você ganha essa viagem aí, então, assim que você fizer seu cadastro, a gente te fala como que dá pra ir conosco pra Bahamas e eu trouxe algumas fotos aqui das últimas viagens que eu fiz. Dubai foi uma das viagens que a Junesse proporcionou, todos os passeios são pagos, sempre tem experiências incríveis, então, um jantar no meio do deserto, no pôr do sol, com odalisca, com camelos, Dubai, e a gente já foi pra esse hotel em Bahamas, a gente gostou tanto que a gente pediu pra repetir, não é porque você tem título dentro da Junesse que você não pode atingir, você começando hoje você pode atingir e essa pulseira foi o ponto alto dessa viagem que é o all inclusive, você pode fazer o que você quiser, comer o que você quiser nesse hotel aí que é caríssimo, eu nunca vi um hotel tão caro na minha vida. Sistema de treinamento, acho que isso é uma coisa que você vai mais valorizar aqui porque você não vai ficar sozinho fazendo, você vai ser treinado pra fazer de uma forma profissional e ganhar como um profissional, é um sistema de treinamento que você pode fazer do conforto da sua casa, tá escrito gratuito aqui, tem uma parte que é gratuita, mas também tem uma parte paga que é R$29,00 por mês, então é bem barato pra você ter uma nova faculdade que em três meses você consegue ver todo esse material e começar a botar em prática, tá? Então não negligencie o sistema de treinamento que é bastante importante pro seu negócio, como eu era muito crua, eu precisei demais desse sistema de treinamento. Vamos para o Rio de Janeiro, então se você quiser nos acompanhar, eu recomendo que você vá pra esse evento, é como se fosse o nosso congresso, você vai ter treinamentos com o corporativo da empresa, você vai ter lançamento de novos produtos e ser treinado pelos criadores desses produtos nesse evento e ser treinado pelos diamantes. Além disso, é um evento que tem muita, muita, é muito grandioso, tá? A Junessa, ela faz uns palcos que eu nunca vi igual, é maravilhoso. E você tem também algumas palestras importantes, a gente vai ter a palestra do Flávio Augusto do Geração de Valor, um cara que chancela, apoia o marketing de rede, então você vai ter a oportunidade de ter uma palestra com ele lá, então vai ser um evento maravilhoso. E aí, como eu disse, eu queria mostrar pra vocês as fotos das pessoas que são a liderança do Brasil, pra vocês verem os perfis, né? Então, essas pessoas aqui são pessoas que já acumularam um milhão de reais em bonificação desde que elas começaram na Junessa. Então, você tem, e não é pra ostentar não, tá, gente? Isso aqui é pra vocês verem que o que essas pessoas têm em comum é só a força de vontade, é só a resiliência, né? Então, desde o Cadu, que é um diamante que ele é advogado, o Rafinha, ele tinha 18 anos quando ele começou, ele hoje tá aposentado financeiramente e ele era estagiário. Temos pessoas do mercado financeiro, que nem o Vitor Basile, o Beto Carvalho, hoje é duplo diamante, ele tinha um restaurante japonês, tava super endividado, enxergou no negócio uma forma dele prosperar e ficar mais livre. Temos o Bruno Brancalion, que é nutricionista, como eu, que sou nutricionista. Diego Lugo, ele vendia, ele trabalhava como vendedor em loja de departamento. O Vitor Moretti era um cara que era garçom, ele tava desempregado, enxergou nessa possibilidade dele mudar completamente a vida dele. Não tinha dinheiro, ele pegou um cartão de crédito emprestado de uma tia e quando você pega o cartão de crédito da tia, você tem que pagar a parcela. Então, foi um esforço que ele fez pra pagar o kit dele e hoje ele é um dos grandes líderes que a gente tem. Ah, Rafael Aperioli bateu o diamante agora, ele é um engenheiro. Então, assim, força de vontade, esse que é o nosso, o que a gente tem em comum. E como é que a gente faz pra começar? Vamos falar de valores, tá? Pra você abrir um negócio, como eu disse, de 200 mil a um milhão e meio. Pra você fazer curso de oratória, pra você fazer curso de vendas, curso de liderança, coach, pra você se tornar uma pessoa melhor, pra você conseguir realizar as coisas que você se propõe, suas metas, tudo isso, existe um investimento altíssimo. pra você fazer um coach aí é 5 mil reais, um curso de oratória também 5 mil reais. Se você escolher um coach, por exemplo, desses bambambãs, como Conrado Adolfo, esqueci o nome da outra pessoa que está aí na mídia, 25 mil reais, tá? Então, assim, tudo isso é muito caro. dentro da Junesse, tudo isso está embutido, o seu desenvolvimento pessoal está embutido dentro do negócio, tá? E todo o seu investimento é em produtos, que você vai fazer lucro. Então, por exemplo, o combo maiorzão, você tem aí um potencial de recuperar o dinheiro que você investiu e fazer de lucro 14 mil e 500 reais. Recuperar o seu investimento inicial, que foi 9 mil e 580 e fazer 14 mil reais. Por que a gente fala que é potencial de lucro? Porque você vai ter que usar um pouco dos seus produtos. Então, uma parte desse kit você vai pegar pra você, tá? E toda vez que você cadastra alguém com esse kit, a Junesse te paga mil cento... Não, mil quinhentos e cinquenta e cinco reais. Então, quando você chamar alguém pro seu negócio, as pessoas vão perguntar, qual combo que você começou? Ah, eu comecei com esse. Beleza, mil e quinhentos reais no teu bolso porque você movimentou mais produtos pra empresa. Outro combo que a gente tem, que tem potencial de lucro um pouco menor, de quase sete mil reais esse aqui, que é, você tem produto suficiente pra você trabalhar, pra você usar, uma parcela, por exemplo, de oitocentos e trinta e seis, que você pode recuperar em três meses, seis meses, não é que nem um negócio tradicional, que se recupera em dois, três anos. E toda vez que você indica esse combo aqui pra alguém, a Junesse te paga seiscentos e seiscentos e sessenta reais. Então, a pessoa vai te perguntar, com qual kit que você entrou? Você vai falar, eu entrei com o embaixador. Seiscentos e sessenta reais cada vez que você vende um combo desse. Supreme. É um kit menor, tá? Então, ele não te dá tanta margem de lucro e ele te amarra um pouquinho também, que você não tem, que você não vai conhecer todos os produtos e a margem de lucro, como eu disse, é um pouco menor. Toda vez que você indica um desse pra alguém, a Junesse te paga trezentos e cinquenta reais, aproximadamente. Aí tem kits menores, tem outros kits também. A gente tá com um kit aí muito bacana da linha Naara, que vem um produto novo, que é um gel dental, que clareia o dente, que recupera o dente. Então, é um produto que vai fazer muito sucesso. Então, como a Junesse lançou esse combo aí novo, você também pode investir nele, que aí você tem aí um lucro, o investimento dele é três mil e dezenove reais em três vezes você pode pagar e você tem de lucro nele mil e quatrocentos reais só dos Naaras, que é muito rápido você girar os Naaras. E aí você ainda vai receber o gel dental no final desse mês pra ainda você fazer lucro com esses com esses gel dental. Eu não sei ainda qual que é o preço que ele vai vir porque vai ser lançamento ou você pode até ver em doze desse gel dental você pode. As pessoas que adquirirem os três Naaras com você, você pode dar de brinde o gel dental quando ele chegar. Tá bom? Então, assim, são combos que vão te gerar negócios, que vão te gerar lucros. Normalmente, quando a gente fala do investimento, as pessoas falam ih, ó lá, já vou ter que investir. Claro, você está abrindo um negócio e todo o seu investimento é no produto. Então, não tem como dar errado, não tem como quebrar, não tem como perder dinheiro. Tem, aliás, tem. Você só vai perder dinheiro se você pegar esses produtos, guardar isso embaixo do armário de casa e deixar os produtos vencerem. Tá? Mas você, esse combo aí da linha Naara, por exemplo, o Naara é em pó, ele dura muito, tá? Ele tem uma validade muito longa, então você tem tempo pra girar esses produtos aí e começar o seu negócio. Saiba que você não vai fazer isso sozinho, a gente vai te ajudar, não sei se você entendeu que o principal, a principal característica do nosso plano de marketing é o ajuda-ajuda, é o ganha-ganha, então você vai sempre ter alguém que tem interesse no seu crescimento. Tô vendo o Marcelo dos Anjos aqui na, na, no Zoom, ele tá impressionado, porque ele começou faz algum tempo já e aí ele tava meio assim, sozinho, daí eu descobri ele e falei, vem cá que eu vou te adotar. Então a gente sempre vai ficar conectado com você, se você se mostrar interessado, se você mostrar que você quer crescer no negócio, sempre vai ter alguém com interesse no seu sucesso. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido a nossa proposta, que vocês tenham gostado, que vocês tenham enxergado na Juness uma forma de vocês colocarem a máscara de oxigênio em vocês, e você colocar depois a máscara de oxigênio em várias pessoas que você pode ajudar. Se você gosta de ajudar pessoas, esse é o lugar. Se você gosta de se desenvolver, esse é o lugar. Se você quer melhorar a sua vida financeira, esse é o lugar. Tá? Então a pergunta que eu te faço é por que não fazer? Por que não fazer, né? Um negócio que você pode, com baixo investimento, se dedicando duas horas por dia, construir algo muito grandioso em conjunto com várias pessoas que querem te pôr pra frente e querem sair de uma vida comum, de uma vida medíocre, que é o que eu acho que as pessoas estão vivendo hoje, né? Vai pro trabalho, muitas delas, tá? Não tô falando todo mundo, mas muitas delas não sentem prazer, ficam trabalhando com pessoas que não gostam e que não levam muitas vezes a lugar nenhum, né? Você tá muitas vezes construindo o sonho de alguém e deixando de construir o seu. Então aqui é uma fábrica de sonhos, eu desengavetei um monte de coisa que eu tinha engavetado e tô realizando essas coisas agora muito mais nova do que eu imaginei que eu ia realizar. Então eu fico aqui pra perguntas.